No último episódio, o goleiraço OZ Jr. pediu transferência. Ele quer sair do Swindon Town para jogar em um outro time de maior expressão que esteja disputando a primeira divisão do seu país. Após algumas conversas, o treinador e a diretoria do Swindon Town aceitou e o goleiraço está na lista de transferências. Porém, o tempo vai passando e até agora não pintou nenhuma oferta para o nosso grande goleiro e ele segue no Swindon Town que está na terceira divisão inglesa e na liderança com grandes defesas do moleque. Moleque esse que até o momento parece ter zerado todas as coisas possíveis de se comprar no modo carreira jogador e goleiro do FIFA 23. Não tem mais nada que a gente possa comprar. Bora lá então da sequência ao nosso modo carreira de goleiro aqui no FIFA 23, episódio número 21. Vamos pegar o Salford e vale a liderança ou a permanência dela na terceira divisão inglesa. Olha o nosso paredão aí. Bora bater então, rapaziada. Mil likes para desbloquear o próximo episódio quanto antes. Não dá mole, cara. Não custa nada. Não vai quebrar teu dedo. Clica no like aí e vamos tentar tirar uma nota 7 acima. E me siga no Instagram. Primeiro tempo está acabando. Não teve nada até agora, exceto esse escanteio para o Salford. Bola na área. Opa! Tira a defesa. O Swindon Town jogando de branco. Conseguimos marcar 1x0, mas tem pênalti para o Salford. Goleiro de um lado, bola do outro. Eles deixam tudo igual no placar. E termina o jogo. O Swindon Town consegue dois gols no finalzinho. Um de pênalti e o outro com o Adeloyer, o nosso artilheiraço. A gente consegue a vitória. Mais uma na terceira divisão. Só bora aí. Mais um jogo da terceira divisão. E é esse escanteio aí para o time do Shelter Hunt. É o adversário jogando de azul. Já bateram curtinho, hein? Será que vão meter ela na área? É, mais um toque aí. Complica. Fechadinho! Que isso, velho! Bola passou entre a gente. A trave. Falha bizonha do Ozzy Jr. Falei feio demais. E os caras veem novamente outra batida. Ah, para, mano. Para. Para, velho. Ai, não. Nossa, duas falhas grotescas. A gente está se encaminhando para o pior jogo da nossa vida. Dá até essa defesaça. Pelo menos pegamos uma. E o Swindon Town ainda arrancou o empate. E a gente segue invicto na terceira divisão. Cara, a gente foi muito mal nos dois gols. Mas nos redimimos em tese, né? Um pouquinho com aquela grande defesa aí no final. Vamos agora de Carabao Cup. Vocês sabem como funciona. É jogo único. Perdeu, volta para casa. E o adversário está em uma divisão bem superior. É o time do Mewal. Eles vêm novamente. Jogada ali. Cara a cara! Ozzy Jr. Dessa vez a gente não pulou antes. E aperta o coração que é o último lance. Por enquanto, 0x0. Afastou a defesa. Sobra ainda no Mewal. Pode até bater. Preparou. Mandou. Ozzy Jr. Fim de papo. A gente consegue dois gols ainda. Não sei como. Mas estamos classificados para a próxima fase. Até agora nenhuma notícia de eventual transferência do Ozzy Jr. Ninguém está mandando proposta. Eu acho que pelo nosso salário, né? Que está alto demais. Saca só. Permanecemos com 110 mil que a gente recebia no Lyon. O Swindon Town está sendo obrigado a pagar. E o nosso valor de mercado já tem 224 milhões de euros, cara. Passando de um bilhão de reais. É o maior preço de um goleiro do futebol mundial. Mais um jogo da nossa terceira divisão. Agora encarando o time do Smith. Que é o Sheffield United. Opa, tem um toque. Olha o Sheffield. Batida de longe. Ela passa por cima. E agora tem pênalti. Sheffield Wednesday na cobrança. E o camisa sete voa. Ah, velho. Sempre goleiro de um lado. Bola do outro. E vai ter esse canteio aí. 87 minutos. Testada firme. Segurança na defesa. Fim de papo. A gente não vence dessa vez. Mas arrancamos um empate fora de casa. Contra o Sheffield Wednesday. É brincadeira, hein? Olha só. A janela faltam 10 horas para o fechamento. E até agora não pintou nenhuma oferta. Estamos aqui na terceira divisão. Agora já na terceira posição. Mas ainda no bolo para tentar o acesso à segunda divisão. Mas eu acreditaria que sofríamos bem mais propostas. E até agora não teve nada. Cara, chegou um e-mail aqui do nada. Eu acreditava que seria uma proposta para a gente sair. Mas é só um aviso aí sobre o Ozzy Jr., né? Que jogadores abaixo estarão fora servindo suas seleções. A gente vai servir o Brasil. Aí, cara. Seguimos esperando as 9 horas agora para o fim. Vamos avançando de hora em hora para ver se vai pintar alguma coisa. Uma hora para o fim. E até agora nada. As maiores transferências estão aí na tela. Mas, sendo sincero, eu queria uma oferta, velho. A gente vai ter que jogar a terceira divisão, então. O Bernardo Silva foi a maior contratação. Saindo do City. Indo para o Real Madrid por 89 milhões de euros. E a janela está fechada. São amistosos aí da seleção brasileira. A gente venceu a Argentina por 2x1. E o futuro do goleirão Ozzy Jr. está traçado, né? Pelo menos até a próxima janela de transferências. Isso porque a gente não recebeu nenhuma oferta. E estamos aqui no Fingon Town, voltando para a terceira divisão. Dando sequência nessa temporada. Vamos lá, cara. Bola rolando agora contra os caras. E a gente está controlando o time inteiro. Cara, olha só. A gente tem um pênalti. O Burley é o adversário. E eu vou botar o Ozzy Jr. para cobrar. Vamos bater com ele. Infelizmente, a gente não está controlando aí nos pênaltis. Eu não sei o motivo. Mas batemos essa bola ali e segue o lance. Rapaziada, eu acho que bugou. A gente não conseguiu controlar o time do Swindon Town. Só estávamos assistindo o jogo. E ele terminou 2x2. Não deu para botar o Ozzy Jr. cobrar o pênalti. Ah, agora eu entendi o motivo. A gente não está com ele. Ele está servindo a seleção brasileira. É por esse motivo que ele não estava. E a gente não conseguiu controlar ninguém, moleque. E o Brasil vence a Ucrânia com o Ozzy Jr. no gol por 3x2. Estamos de volta ao Swindon Town. Agora controlando o time todo nessa partida. Vamos lá marcar o time do Blackpool. O primeiro ataque é deles. O Ozzy Jr. está ali. A gente está controlando. Oh, cara! Defendeu o Júnior. Temos uma falta aqui. Vamos bater a coxinha. Deixadinha no corta-luz. Olha o Shade. Experimenta de longe. Tinta na sobra. Bola com o Blackpool. Agora já era. Olha só o lançamento. Blackpool na cara do Ozzy Jr. Vamos ter que matar. Essa jogada não deu. E ele perdeu. Só dá os caras, hein? Só dá os caras. Mais uma tentativa aí do Blackpool. O tapa ficou preparado. A gente faz o desarme. Aí tem boa inversão. Tem sim, cara. Toca de primeira. Ficou na boa agora. No capricho. Pode cruzar por cima. Mandou por baixo. Que bola. Vai fazer. Vai fazer. Defendeu o goleiro. Lembrando que estamos no nível ultimate. Com o modo cooperativo ainda ativado. E tem bola na área. Vem na pressão. Pra fora. Agora é o Swindon Town no contra-ataque. Vai ficar no mano a mano. Na verdade são mais jogadores do Swindon do que do Blackpool. Tem tapa. Tem tabela. Deloê. Espera o Shade. Domina e vai mano. Vai meu camisa 13. Toma essa na frente. Um bolão pra chegar cruzando de primeira bola. Passa por todo mundo. Tenta recuperar, mas não dá tempo pra mais nada. Fim de papo. Blackpool 0. Swindon Town também. E olha que maneiro. Subimos ao nível 32. Agora ganhamos 4 pontos. E ainda é claro. Completamos todos os quesitos. Como estamos com o de goleiro totalmente completo. A gente pode fazer o seguinte. Seguindo os de passe. Finalização aliás. Pra gente ter o cara. O cara pra bater. Cobrança de falta é o nosso foco. Eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se a gente tira no chute longe por enquanto. E vamos colocar tudo aqui pra gente evoluir a cobrança de falta dele. Que é o treinamento que a gente está fazendo. Perna ruim não precisa. Pênalti precisa. Precisão do cabeceio também é muito interessante. Mas vamos primeiro no pênalti. E boa cara. Completamos. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos tentar completar aqui também esse outro pênalti. Mas antes dele. Vamos pegar aqui a precisão da cabeçada. E vamos ver cara. Não dá pra pegar mais nenhuma. Chute de longe. Vamos tirar por enquanto então. Vamos focar pra cá. 3 pontos ainda. A gente pode melhorar mais uma vez o pênalti. Pra quem sabe ele ainda ser o cobrador de faltas desse time. Já estamos aí com 49. Mais um jogaço da terceira honra. Vamos pra cima Swindon Town. Chegada ali pelo meio. A batida. Espalmamos. Puro reflexo irmão. Plymouth tenta mais uma jogada. Estão lá na defesa. Agora passando pro meio campo. Swindon Town ainda não fez nada até agora. 42 minutos. Vem o playmout novamente. O Ozzy Jr. já fez uma grande defesa. Já vai aumentando nossa nota. Pode até chutar. Vai bater cruzado. Bateu. Defendemos de novo. Se liga no playmout. Bola na área. Cabeçada. Não foi um chute por cima. E vencemos por 2 a 0. Voltamos a ganhar algum jogo aqui na terceira honra. O Ozzy Jr. foi o craque da parada toda. A gente jogou muito bem. Tivemos nota 8. Com essas defesas cruciais. Subimos novamente para a quarta posição. Estamos a duas posições de chegar ao G2, né? Que já dá as vagas diretas para a segunda divisão inglesa. Encarando agora o Morecam B. Mais uma da terceira honra. E mais uma vez agora, pela segunda vez, né? Jogando com o time inteiro. Vamos tentar encaixar esse contra-ataque aqui. Já tem opção na direita, na esquerda e no meio. Bola esticada bem na ponta para o Murphy. É o jogador mais veloz do nosso time. Tentou ali o giro. Tomou uma cotovelada. Tentar caprichar nessa bola, hein? Vem o escanteio na marca do pênalti. Subiu a defesa. Sobra aí com o Swindon Town. Adeloyer para o McDonald. Bateu fraco. Outra jogada, hein? Olha o Murphy. Já esperou a passagem do Shade. Mas o toque foi completamente exagerado. Morecam B. Bola para o meio. Defendeu o Ozzy Jr. E temos um pênalti, hein? Será que o Ozzy Jr. vai para a cobrança? Eu acho que dá para bater. Ih, não tem como escolher. Não tem como, velho. Quando é melhores momentos, não tem opção. Opa, eu acho que dá, mano. Eu acho que dá para escolher. Vamos ver se vai dar tempo para escolher o batedor. Ozzy Jr. na parada. É o nosso goleirão. Ele está treinando o pênalti. É para isso. É para chegar nesse momento. E perdeu o pênalti. Perdemos o pênalti. Ele bateu muito bem. Muito bem. Mas o goleiro pegou. E olha o Morecam B no contra-ataque. Boa, time. O primeiro pênalti perdido da carreira do Ozzy Jr. Aí tem bola para o contra-ataque. A Aguiar esticou ela no Shade. Vamos que vamos. É agora, cara. Para fazer um a zero, a gente já dispensou um penal. Bola para trás no Aguiar. Pode bater. Prepara. Toca no Murph. Dentro da área está o Murph. Já tocou mais curta e andolou mais para trás para o Aguiar. Defendeu a defesa. Não. Nem foi o goleiro. Explodiu na marcação. Zero a zero. Fim de papo. Mesmo assim, a gente conseguiu todos os três objetivos. E seguimos na luta e na terceira inglesa. A League One. Está valendo demais. A gente está treinando o pênalti em dois possíveis momentos. Além das faltas. Para ser especialista em falta, ele bateu o pênalti muito bem. Mas o goleiro foi sensacional. E sobre as ações. Mesmo com a janela fechada, a gente segue na lista. A diretoria não nos deu vacilo nessa. Estamos aguardando uma proposta para ir para um time maior. Com todo respeito ao Swindon Town. A gente tem um carinho enorme por esse clube que nos revelou para o mundo da bola. Estamos juntos sempre, rapaziada. E até a próxima com muito mais emoção de verdade.